Oi, Daniel. Olá, Beto. Como você está? Tudo bem, e você? Fantástico aqui, com isso que não o manejo muito bem, me está ajudando o Gustavo aqui para ver se me lo deixa funcionando aí. Você está nesse quartel general aí dos pisanos, né? É sempre uma lembrança boa, essa salinha. Aqui estamos na famosa churrasqueira. Essa sala é sempre uma lembrança boa para quem conhece aí o churrasco, a conversa. Hoje não tem fogo, mas tem chuva fora. Tem chuva? Muita chuva começou, estava muito seco, está lindo aí. E agora é seguir, mamãe. Uma hora, porque Gustavo se vai embora aí, venha, saludar. Tem que fazer alguma coisa aí. Olá, Beto. Oi, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem. O Gustavo é o responsável. O maestro. Sim, o maestro está aí, mas quem faz os vinhos é o Gustavo, né? Maestro de fala, maestro de vinho aí. Eu sou de fala. É, o Gustavo faz os vinhos e você conta as histórias e tudo mais, né? Eu conto histórias. O meu é fácil. Só muita história e está tudo bem. O Didu está... O Didu está dizendo aqui como está a sua mãe e a pizza. Acho que ele comeu uma pizza da sua mãe. Não, a pizza, levei o Didu faz alguns anos a comer uma pizza, era uma pizzeria impossível. Pequena pizzeria, mas a pizza era fantástica. Estava muito boa. Da sua mãe. Com a pizza da sua mãe. Ah, não, a minha mãe... Cada um faz a pizza diferente. É como o vinho. O vinho não faz... Nós fazemos vinho como a minha mãe faz pizza. Tá? Aí tá. E há quanto tempo a família Fisano faz vinhos? Meu avô já fazia vinho em Itália. Meu avô também fazia vinho em Itália, mas era um campesino, contadino. Então, eles não vendiam... Vendiam o vinho em barrica ao marquês da região. Que tinha um castelo em uma roqueta. Até que eu fui... Estou falando portuñol, tá bem? Tá ótimo. Já estão até, inclusive, elogiando aqui. Falando que belo português. Não, isso é portuñol. Não, tá ótimo. Tá uma maravilha. E aí, eu visitei por primeira vez a terra e a casa do meu avô em 1975. E aí, era um pequeno pobozinho. Eles moravam na campanha. Oito quilômetros do povo, no meio da montanha. Mas na região da campanha mesmo? Não, campanha não. Era... Esse é em Ligúria, pero... Ah, Ligúria. Campanha, le decimos al campo, não? O campo, sim. Morava no meio do mato, da serra. Aí, este... Como seis ou oito quilômetros do pequeno pobozinho. E nesse pobozinho tinha uma roca, que era... Eles falavam uma roqueta, porque não era uma roca tão grande. Tendria 100 metros. E na cima tinha um castelo. E esse castelo era o castelo do Marquês. Então, esse Marquês era o negociante. Era o que comprava vinho de todos os pequenos produtores. Misturava e vendia com a marca do Marquês. Aí entendia porque tinha tanto Marquês em Itália, tanto Marquês em Itália, tanto Marquês em França e tanto Marquês em Espanha. Porque era o negociante que tomava tudo aí, não? E então, já a família sempre hacia vinho. Mas, só aqui em Uruguai, quando o meu abuelo começou a bodega, começou a vender, a viver disso. E que ano foi isso? Ah, meu celular. Tá. Vai levar o tempo. Ah, o que se me caiu. Aguanta um momento. Sim, sim. Se me caiu só o dinheiro, uma moeda. Ah, uma moeda. O Instituto está perguntando se você tem aí a garrafa do Riesling 96 do Luiz Horta. Uh, não. Está em La Cava, a Riesling. Queda uma ou dois. Estou esperando que chegue o Luiz, porque eu lhe prometi que na próxima volta, que ele voltasse, na próxima vez, íbamos abrir. Quedavam três, quatro, cinco, não sei. A última que abrimos há alguns anos estava impressionante. Não, era fantástico, não? Sim. Acá, acá em Uruguai, o Riesling se dá bem um ano cada três ou dois. Então, é difícil, porque estávamos fazendo um Riesling de... Aí Didu diz, está guardada. Está esperando José Didu e está esperando Luiz. Este... Como? Iveto, não é? Ah, Iveto, claro. Sim, sim. Ah, Iveto, não é? Claro, seguro. Aí. Mas vamos ter que abrir as duas últimas para os três. Bueno, vamos ver. Abriremos alguma outra coisa também. Sim, tem bastante assado e vinho. Tem bastante vinho aí. De todo. Acá. A história aí no Uruguai começou quando? Com o teu avô? Meu avô chegou aqui em janeiro de 2014. Todo mundo perguntava. Ah, você está fugindo da guerra. 2014, não. 1914. Não, 2000... Sim, sim. 1914. 1914, sim. Sim, sim. Você falou 2014. Ah, não. Está, sim, claro. Não, é obvio. Sim, não. E aí ele dizia, não, não, porque... A guerra... A primeira guerra não havia começado aí. Estava fugindo da fome. Eles se migrarem porque não tinham nada para comer. Não? Sim. Não tinham terra. Tierra pequena, parcelas. Não era... Era agricultor, não? Então, aí, este... Não... Como é, este... Não... Não, não é, este... No momento, só o que hacían era cosechar um pouco de trigo, alguma coisa, e, este... Um pouco de vino, e criava. Teniam castañas, porque eram montes naturales de castaña, e, este... la castaña europeia, e eles juntavam a castaña e vendiam a os franceses para fazer o famoso marron glacé, não? Sim. Estavam cerca de la frontera, e lhe davam, e lhe davam la castaña a os porcos, pero raras vezes comiam um porco, o vendiam, não? A gente que tinha mais dinheiro. Então, era uma vida muito, muito dura. Eu conheço todas essas histórias por meu avô, e depois tive a sorte de visitar onde ele nasceu, em 1975, praticamente 60 anos depois que ele vino para Uruguai, e ainda me encontrei com alguns viejos lá, que o haviam conhecido quando ele saiu, não? Sim, sim, me levaram a ver uma velha, em um pueblito perto dela, e, então, ele dizia, se chamava Teresina, não sei, e ele dizia, guarda Teresina, cuesta a minha filha de Secundino, e me dava beijo na frente, Secundino, Secundino, me levava a balar, era uma novia que deixou e não voltou mais, não? Depois, a mulher se casou, e teve filhos e tudo, mas me levaram a conhecer a que poderia ter sido minha abuela, não? Ele deixou uma noiva lá, né? E ele te ensinou a ir nos bailes, não foi? Ele te ensinou como se comportar nos bailes aí no Uruguai. Bom, aqui, em Uruguai, ele bailava muito bem, então, uma das coisas que ele me ensinou foi a bailar, não? E, além disso, como conseguir parceira para bailar, não? Sim. Porque eu, quando tinha mais ou menos 15 anos, ia aos bailes, aqui no Club Social de Progresso, que era a antiga, todos os homens de um lado, todas as mulheres do outro, com as mães, com as tias, cuidando-las, não? Então, claro, todos os homens miravam ao lado que estavam as mulheres do outro lado, e um olhava e tinha que fazer querer bailar, porque não podia cruzar o salão e perguntar. Se depois voltava para o lado dos homens vazios, era uma vergonha aquilo, não? Sim. Então, aí, eu fui a um dos primeiros bailes e o abuelo me disse, e, Daniel, bailaste o sábado. E digo, não, abuelo, não bailei nada. E por que? É um ragazobelo, amável, com os dones. E ele digo, sim, mas não, eu a mirava e não podiam, não me olhava para outro lado, assim, não? E ele disse, mas com a qual querias bailar? E com a mais linda, abuelo, não? Não, é que são as feias, as feias sempre bailam, não? E aí, aí, o próximo baile já, eu me olhava e quando estava fazendo o escaneo, assim, as mais lindas, claro, estavam esperando a alguém, não? Ou elegiam elas, e depois, claro, e as que estavam ao lado, me olhava e dizia, a mim, a mim, e eu disse assim. Então, eu bailava, e, 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 e não era feia, porque meu abuelo me dizia, não há mulher feia, dizia, todas têm encantos, dizia, e, e, aparte, as que não são tão lindas, tão bonitas, desenvolvem outros encantos mais perduráveis, não? Digamos, outras coisas, simpatia, não? Então, claro, eu as pisava e me dizia, que bem que bailas, me diziam, não? E me dizia, me vas a, me vas a sacar outra vez, vamos a bailar. Pelo, era, já, era um galã aí, não? E, 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 ao final do baile, como bailava tanto, até as mais lindas queriam bailar. Claro, claro. Porque, quem tem esse tipo? Que tem esse tipo que baila? Que todas bailam com ele. Teve uma história que você, quando o príncipe Charles foi ao Uruguai, você fez ele segurar uma garrafa do pisano, é isso? Bueno, isso foi, eu, todas as histórias que eu cuento, poderão ter um pouco de sal e pimienta, mas são verdade. Claro, claro. Essa que é a graça, não é? São histórias de vida, não? Este, e, bom, o que sucedeu foi que, foi no ano 2001, creo, mais ou menos, ou por aí, este, e visitou Uruguai, então, o Ministério da Agricultura e Pesca pediu a as bodegas, se queriam donar algumas botellas de vinho, para uma recepção que ia fazer em honor do príncipe. E disse, bom, sim, mandamos dois, três botellas aí. E então, mandamos este vinho, não? O R.P.F. Tanat, não? Sim. Porque era o típico de as famílias, este, e, bom, resulta que estava falando, estava falando, ele, este, não vou ler o que diz abaixo, porque senão me distraigo. Sim, não. Bom, Beto, se há alguma coisa importante, aí me... Eu estou lendo, estou lendo aqui. Tá, então, o que aconteceu foi que era março, então, eu, este, le disse a meus irmãos, era a meio dia, e eu digo a meus irmãos, bom, vamos ver ao príncipe, porque haviam convidado a as bodegas para que fôsamos, pusimos o vinho, e, este, não, que estamos trabalhando, que que um príncipe, nem que oito quartos, se estamos na vendimia, não podemos. E eu, bom, como eu não... A ver, eu e se vindo com meu pai toda a vida, mas depois, em este momento, está, este, está meu irmão Gustavo, que é o enólogo, e Eduardo, que é o viticultor, não? Sim. Então, este, o que aconteceu foi que eu digo, bom, eu vou ir, e me puse o saco, a corbata, e aí fui. Llego lá, não havia nenhum bodeguero, claro, estavam todos fazendo vinho. Eu era o único bodeguero, e outro bodeguero aí, que, digo, aí de perfil muito baixo. Então, eu me puse, e digo, veni, vamos a ponernos mais cerca, para escuchar, porque estava andando um discurso aí, o ministro, presentando ao príncipe. Então, eu digo, vamos, não, 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 eu não, eu me quedo cá. Ah, bom, então, eu me arrimé e me puse na segunda, terceira fila, e todo mundo parado, e o ministro queria explicar o vino uruguayo, mas não falava bem inglês. Então, ele me viu, e me disse, bom, pisanito, veni, que vos falas bem inglês, porque aqui nos conhecemos todos, no momento, ou seja, poca gente, e, bueno, nos conhecemos, e me disse, veni, veni, explicale ao príncipe a viticultura de Uruguay, e não sei o que. E, bueno, e havia uma mesa com botellas, com garrafas, e quando subo ao estrado, caso a botella minha, e, bueno, me llevo a minha botella, não? Claro. Claro, então, aí eu comecei a contar do TANAT, não? E, este, e o príncipe, me disse, pero usted habla bem inglês, e, sim, practico, não sei, bom, sim. Dice, e, você vende na Inglaterra? Digo, sim, vendo. E, onde vende? E, vendo em uma cadena de tiendas que se chama Waitrose. Dice, Waitrose? Eu, são clientes meus também, diz o príncipe. E eu digo, que cliente tem um príncipe? Dizem, não, eu sou produtor de produtos orgânicos, e por isso, estava com ele. Havia venido como o presidente da Royal Horticultural Society, não? Aí está Gustavo sirvendome um Cisplatino, que este vino, aqui eu vou mostrar as duas pontas da produção, não? Está ao revés, não? Mas, o Cisplatino e o Axis Mundi, não? Axis Mundi, Axis Mundi. é o máximo que nós fazemos, e o Cisplatino é o mais, digamos, sencillo, não? Então, este vino, agora, o estamos vendendo na Inglaterra, na cadena Maxi Spencer, que é uma cadena grande, mas de boa qualidade. Bom, naquela época, resulta que vendíamos aí, e eu digo, bom, e bom, passaram várias coisas aí, eu lhe dei uma tarjeta, e depois estavam todos enojados, os do protocolo, porque me diziam, como lhe vai uma tarjeta a um príncipe? Eu não conheço nada de protocolo, mas, enfim, o tema é que o príncipe de Axis, vamos, várias coisas, como 10 minutos, e eu lhe expliquei tudo de a viticultura, e então, me dizem, quando eu volo para Inglaterra, vou comprar esse vino, porque eu tenho um palácio perto da King Road branch de Wakefield, quando eu fui no ano seguinte, no ano seguinte, quando eu fui em maio na Feria de Londres, lhe digo ao importador, che, olha o príncipe que estava lá, com a foto, com a foto, sim, claro, dizem, não tenho aqui a foto daquele príncipe, mas, digo, dizem que ia comprar o vino em Wakefield, em King's Road, e, bueno, digo, vamos até King's Road, fuimos a King's Road, e pedimos para falar com o gerente, e o gerente, quando vem, dizem, senhor Pisano, a que não sabe quem compra seu vino aqui? E, o príncipe, ele comprou uma caixa, mas, eu que sei, o tipo cumpliu, e, aparte, ele se inventou, não? Eu estou com ele, com o ciplatino, esse é ciplatino? Ciplatino, este é o vino, este vino está em essa cadena, digamos, de supermercado, que se chama Wakefield. E aqui no Brasil, na Mistral, não é? Como? Aqui no Brasil, na Mistral. Ah, sim, aqui, digo, em Brasil, nós não vendemos direto, em Brasil, Mistral é o importador exclusivo. Sim, no ano 2000, mais ou menos, 2001, eu não me lembro bem quando foi, que arrancamos com Ciro Lila, falamos de negócio uma vez, há 20 anos, e não tivemos que falar nunca mais. Um gentleman. Sim. Sempre, sempre segue a amistade, segue, fluye essa relação. É o meu modelo de importador e representante. Em Inglaterra, temos um importador que vende a long trade, que vendria a ser a restaurantes e algumas vinotecas, mas, mas, neste caso, não abastece a supermercados, porque é um importador de pequeno, digamos, de pequeno volumen e se dedica, mais que nada, aos especialistas. Mas este caso de Marx e Spencer foi muito raro, porque eles vinieron a Uruguai e visitaram como 15 bodegas porque queriam ter um vino uruguai, um tanat de Uruguai, e, nos avisaram que queriam este vino nosso. E eu digo, mas nós não temos volumen para supermercados. Dizem, nós não queremos volumen, queremos origem. E queremos ... Nós o volumen e baixo preço temos de todo o mundo. Nós o que queremos é ter no especial corner dos vinos especiales para que os clientes não se vayan a comprar as vinotecas pequenas. Então, queriam ter um surtido. Dizem, você por que se cree que vendemos Havana, cigars? Dizem, nós não nos interessa os cigars, mas sim os temos para que o consumidor mais sofisticado também tenha a opção. E aí estamos, e se vende lindo, se vende bem. Para nós, nós estamos desde 2014 e se vende bem. E é um vinho que é típicamente uruguayo, nós, em todos nossos vinos, o que buscamos é que se refleje o suelo. Ah, Will Simington, mirá, um amigo de Portugal, está aí, não? Este, Will Simington é este, hijo de Johnny Simington, de los, de las famosas este, productores de opção. Simington, sim, 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 muito famosa. Famosa, as mais famosas. E, bueno, e é um grande amigo de meus filhos, especialmente, porque os dois são surfistas. E, bueno, Will estuvo cá, em minha casa. Ah, saludo, Will. E, este, e, bueno, então, este, bueno, me perdi, pero, este... eu quero perguntar, quero falar aqui também. Eu, a primeira vez que eu, eu provei o Axis Mundi, acho que em 2007, quando teve aquela Expo Vinis no Ibirapuera, não tinha ar-condicionado e tudo mais. Eu saí impressionado, porque eu tinha dois ou três vinhos uruguais que eu gostava e nada mais. E eu provei o Arrechea e já fiquei, meu Deus do céu. E aí provei o Axis Mundi e eu saí impressionado com esse vinho. Hoje, eu gosto de vários vinhos uruguais e evoluiu muito, não é? Evoluiu muito, eu gosto de muitos outros. Mas esse vinho foi o que me mostrou que existem e que é possível fazer grandes, grandes, grandes vinhos no Uruguai. Hoje tem uns, acho que mais de dez aí que eu posso dizer que são, que são excelentes, né? Mas esse vinho foi o primeiro a me impressionar. E aí eu imagino que a Pisano também, acho que foi talvez a que mais ousou no mercado internacional, não é? Ou não? Eu estou enganado. Não, o que passa é que nós somos produtores familiares e pequenos, temos 30 hectares, nada mais. E a metade da produção a vendemos em Uruguai e a metade a exportamos em pequenos volúmenes a diferentes países, 48. 48 países, é muita coisa. Claro, mas há lugares que vendemos mil garrafas por ano, nada mais. A isla de Malta, Belize, a isla de Saint-Martin, há muitos destinos que são muito... Dubai, aí há destinos que são muito... digo, importantes, mas há um pequeno mercado que também... por que compra vinho de Uruguai? Porque quer origem, porque há um segmento, digamos, de gente amante do vinho que é degustadora, que o que quer é... Provar vinhos diferentes. Tu dijiste a palavra exata, nem melhores nem peores, diferentes, não? Claro. E, bueno... O amante do vinho é assim, né? O amante do vinho não quer provar sempre, não tem fidelidade no vinho. Você quer provar vinhos diferentes sempre. É claro que você tem aquelas marcas que você sabe que você pode confiar. Então, aparece uma garrafa daquelas e fala, maravilha, eu e se eu posso confiar. Agora, no dia a dia, você quer provar diferentes, né? Mas quem bebe destilado, quem bebe cerveja, gosta de uma marca e quase sempre segue o whisky e tudo isso, segue essa marca. Sim. O amante verdadeiro do vinho é totalmente infiel. E por sorte que é assim, porque dessa maneira há gente que se anima a provar um origem diferente que não é popular no mundo, que é raro. Uruguai sempre vai ser. A ver, como estamos cerca de Brasil, este, o maior mercado de Uruguai é Brasil, mas, este, nós vendemos, foi Brasil em um momento para nós, hoje nosso maior mercado é Estados Unidos, Inglaterra, Brasil em terceiro lugar, esperamos que devolva a crescer, mas vendemos em toda a Europa, em França, vendemos, incrível, é como vender de petróleo a os árabes, vender de petróleo e vendemos em alta gastronomia somente, no? Alenco Grasso, Joel Robuchon, e em Inglaterra, em muitos lugares, os que nos eligen são aqueles que buscam origen qualidades. Qualidades, qualidades, tem que estar, isso está por descontado, hoje no mundo, vinos de mala calidad, muito, mas, mas, o que acontece é que se a ido massificando tanto, eu chamo o vinho hambúrguer, porque é um vinho que é igual, é rico, às vezes tem que comer uma hambúrguer, quando um anda apurado, não é um delito, ou um cachorro quente, o que seja, o que acontece é que é um vinho que é agradável, mas, a mim, eu, a vezes, e este vinho de onde, eu que sei, pode ser de qualquer lugar, caliente, desértico, muito dulce, taninho dulce, e agradável, sim, agora, o que busca realmente a, 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 é uma coisa que se vai desenvolvendo com o tempo, não é que se nasca com a paixão por o vinho, cada vez vai buscando, e não tem que ser de alto preço, tampouco, hoje, por exemplo, estão de moda, uma pequena moda, são os vinhos de Tasmania, que é uma isla, uma pequena região australiana, e tem um clima bastante similar ao nosso, mais fresco que o resto de Australia, tem um êxito tremendo, e por quê? Porque há pouco, porque é raro, porque é diferente, é uma australia totalmente diferente, não? E então, há um consumidor, há um amante do vinho, e, bom, que busca isso. E Uruguai está nessa posição naturalmente, não? Nunca vai ser um grande contenedor, um grande produtor. Sim, mas... 150 bodegas, nada mais, no Uruguai, em este momento, e só 20 que exportam, 20, 25, mais ou menos. E a uva emblemática, está na... Isso ajuda, ajuda no mercado internacional, é o que mais procuram, não é? Sem dúvida que ajuda, não? É a dizer, mas não foi um processo de marketing, porque alguns países buscam uma uva que os identifique, não? Para poder diferenciar, não? Em caso de Argentina, o Malbec não é um caso, tampouco, de marketing. O Malbec se adaptou muito bem ao clima da cordilha, do desierto, do mendocino, toda a franja, não? E, sem embargo, o TANAT está presente na Argentina desde hace, praticamente, na mesma época. E não cresceu tanto. Agora está começando um pouquinho, aí a crescer, mas por que não cresceu antes? E não cresceu antes porque o Malbec dava coisas que, nesse momento, eram mais interessantes, provavelmente. Ou era mais fácil de produzir. Meu abuelo, por exemplo, não, 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 não decidiu plantar TANAT. Ele, quando chegou a Uruguai, que começou a plantar os viñedos em 1916, ele plantou variedades italianas, nebbiolo, canar, barbara, eram as variedades do norte, de Piemonte, Liguria, que a ele gostava, não? E que ele considerava que eram de alta calidad. O Didu está dizendo aqui, o Didu está dizendo que o Uruguai tem personalidade e os produtores também criando um grande painel de autenticidade e estilos. Acontece na tua casa também, com a Vinha Progresso, que o Gabriel é filho do Gustavo, não é? É isso? Ele tem vários... Filho do Eduardo. é uma empresa de Gabriel e que ele la desarrolla com sua própria cabeça. São vinos de Gabriel, porque... Mas são várias, são variedades diferentes, não é? São vinos... tem também, mas ele busca experimentar, busca provar outras variedades com seu estilo, não? Sim. O Vizano tem um estilo que vem de muitas gerações. A ver... É impossível que não estemos influenciados por meu abuelo, por meu padre e por essa tradição italiana. Isso está na nossa cabeça. E como nós fazemos os vinos com a cabeça e não com o mercado, é a dizer, se escutamos o mercado, que queremos que os vinos gostem ao mercado, ao consumidor, mas o primordial é como quando você vai a um restaurante que vai comer a comida de esse chefe, de esse dinheiro. Porque te gusta, o provaste e outro dia vai e provas outro cozinheiro. Mas não vai encher a barriga, a encher a pança, vai degustar, não? Claro. Então, nós, nós, o que ofrecemos é a tradição nossa, a, digamos, a história nossa e a filosofia pisada. Mas, o Gabriel, que foi, viajou muito, foi flyway maker em muitos países, de California, Sudáfrica, em Chile, Closapalta, em Masdeuts, em Priorato, por muitos lugares. Quando ele voltou a sentarse aqui no Uruguai, ele quiso poner em prática outras ideias. E, bueno, dentro de Pizano, algumas as temos adoptado, mas nós não podemos mudar nosso estilo, porque é o estilo pisano, é o que nos dá a nossa personalidade e é o que nos sale naturalmente. Então, Gabriel começou com seus vinos de autor, com sua própria cabeça, interpretando e querendo fazer algo diferente, o qual é fantástico, é a dizer, porque vos não podes estar de segundo chef toda a vida, de cozinheiro. Claro, claro. Um dia o cozinheiro aprendeu com um grande e quer poner seu próprio restaurante, com sua própria personalidade. Agora, o Uruguai produz variedades diferentes, né? A gente tem aí exemplos de muitas variedades diferentes com grandes, muito bons vinhos. Agora, você acha que o Uruguai, até pelo consumo, né? O Uruguai consome bastante vinho. Você acha que até pelo consumo e pelo estilo de vinho, Uruguai é o velho mundo dentro do novo mundo? Claro, o que acontece é que o clima, muita gente o disse, muitos jornalistas, por exemplo, este ano estive Tim Atkins depois de 20 anos e, bueno, sua opinião foi essa. E ele vai muito a Argentina, ele gostam muito os vinhos argentinos, o estilo mais de la cordillera, todos os anos, e, sin embargo, Uruguai a mí me encanta porque é atlântico, porque é diferente, porque é como uma mezcla de novo mundo e viejo mundo. O viejo mundo prima, é a dizer, o tanino, a acidez, estão presentes, e não quer dizer que no novo mundo não exista isso. A prova somos nós, Uruguai, Uruguai, Tamaña, ou outros pequenos lugares, mas, 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 arido, que dá vinhos fáceis de fazer e de beber, e, 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 Uruguai tem este valor para ofrecer seu clima e seus suelos e seus produtores individuales, porque cada produtor faz, há, Didu pergunta se os reconocimentos de Atkins ajudam, ajudam porque é um, é, é, por exemplo, de Inglaterra está Timar, tem está Jansi Robinson, há muita gente importante, e no mundo também, mas, o, 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 o público escucha a esses, a esses críticos de vino, ou, mais que críticos, são, os grandes importadores também, os grandes importadores no mundo também escutam isso, os grandes importadores no mundo. Ah, claro, por supuesto, Uruguai não tem poder de promoção, assim como pode ter outros países grandes que fazem uma, este, invierten muito dinheiro no mercado para imponer o origem. Uruguai se faz conhecer de boca a boca ou também ajudam este tipo de críticos. em Brasil, o que ajudou Didu, o que ajudou Luiz Horta, o que ajudou muito Jorge Luqui, Beto Duarte, todos os que, digamos, han, este, difundido Uruguai. tu, em este momento, ao falar com nós, aparte de mostrar a Pizano, estás mostrando Uruguai. Acá somos um equipe das bodegas, então, temos a asociação de bodegas exportadoras, que somos 20 socios, que se chama Wines of Uruguai, e trabalhamos como um equipe. Acá dentro nós peleamos por o mercado, porque aqui vamos tratar de roubar o cliente de um ao outro, mas para fora, estamos todos empujando a marca Uruguai. É a melhor coisa, né? O Uruguai tem uma característica de vinhos um pouco parecida com o Brasil, né? Tem uma acidez natural nos vinhos e não precisa... A gente vê muitos vinhos do Chile da Argentina com correção com ácido tartário e tudo mais. Uruguai e o Brasil não precisam disso, tem uma acidez natural nos vinhos e menos álcool normalmente, que é um vinho mais europeu. Nós nos identificamos mais com o Brasil, a ver, desde o ponto de vista climático e cultural também, porque todos os produtores do Brasil são todos italianos. Sim, a mesma coisa. Então, temos como uma cultura comum, se nota isso nos vinhos, se nota na comunicação e temos grandes amigos, são amigos de muitos produtores e sentimos que não competimos, sentimos que nos ajudamos. Quantas vezes le dijimos a muitos produtores vamos fazer coisas juntos, vamos invitar formadores de opinião do mundo que venham a visitar esta região. normalmente, muita gente vai muito frequentemente a a cordillera, Chile, Argentina, porque é a meca, todo o mundo vai para aí, mas, desde o ponto de vista, os vinhos nossos se parecem mais entre si Brasil e Uruguai que o que nos podemos parecer Brasil e Uruguai com a cordillera, isso é obvio, e a mim encantam muitos vinhos de Brasil porque têm personalidade, são vinhos diferentes, porque nós nunca buscamos o melhor, é dizer, o que é o melhor, qual é o melhor cocinero, qual é o melhor músico, não, cada coisa é difícil, é dizer, é dizer, nós, particularmente, Pisano, pensamos que queremos, quisiéramos, humildemente, ser artistas de vino, pensamos no vino como um arte, então, é uma forma de expressão nossa, ou seja, nós não fazemos muito dinheiro com isso, fazemos o suficiente para viver bem, mas temos a possibilidade de viver na terra, de viver de uma coisa noble como o vinho, eu tenho um carro que tem 20 anos, e não preciso mudar, comprei um carro novo a minha mulher, porque, claro, lhe cuesta ir ao mecânico, é um carro pequeno, mas, nós, temos tudo no no vinho, temos a cabeça, temos a inversão, temos o trabalho, então, o que nós fazemos é expressar através do vinho, claro, temos que viver do vinho, não é vinho para mostrar, para guardar, porque há deportistas de vinho, o que se chama gentleman producer, o gentleman farm, quando alguém faz muita muita de qualquer profissão, e não sabe o que fazer, me põe uma bodega, porque te dá status, te dá status, muitos médicos, muitos abogados, e vão a invertir aí, por que gastar a plata aí? E, bueno, porque eles encanta ter sua própria bodega, seu próprio vinho, e nós nós nascimos com esse legado, temos essa coisa. Sim, sim. Ultimamente tem tido bastante investimento em turismo também aí no Uruguai, né? Antigamente eram mais difíceis os lugares que estivessem preparados para o turismo, hoje é muito mais fácil, é perto da capital, é um lugar que todo mundo que vai gosta muito e se surpreende até, com boa comida e bom vinho em todos os lugares. Claro, o que acontece é que em Uruguai ainda há, na maioria dos casos, uma ingenuidade na recepção de os visitantes que não se 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 já eu que se vamos falar dos casos extremos como California por exemplo já é como Disneyland no visitado eu visitado bodega e todo no este e bueno é uma coisa na qual uno passa adquiere um ticket faz uma visita aí le dan umas botes de um vinho pero é lindo também é bom para o vinho está muito bom pero claro quando vem aqui está sempre o proprietário ou ou alguém de a família ou tem um personal que é muito dedicado quase sempre é um sommelier então a experiência é muito personal então isso nós particularmente não temos turismo organizado não temos serviço turístico e não queremos entrar por o momento porque é um negócio diferente é atividade diferente é outro negócio claro o turismo é serviço então quando um cobra nós temos visitantes se vêm a ver se vem um amante do vinho que me mandou de todo arte eu abro a porta e não cobro não posso cobrar porque eu não estou vendendo não tenho licença para vender serviço turístico então fazemos o que podemos se temos um pouco de queijo e salame le damos se não se não há nada não le abrimos uma botella de vidro se temos meia hora le damos meia hora se temos duas horas le damos duas horas e se nos gusta a persona capaz que nos quedamos toda la tarde se no no quarta quarta general com assado é inesquecível Isso não podemos fazer normalmente, praticamente vem muita gente do Brasil que nos conhece porque a distribuição de Mistral é forte, é boa e conhece a marca nossa em Brasil é uma das marcas mais conhecidas então a gente vem por exemplo, muitas vezes o verão passado vem um carro com quatro, duas parejas de brasileiros baixaram aí no patio e dizem, boa para almoçar e eu digo, vou perguntar a minha mamãe a ver se sobrou algo eu podia creer que não tínhamos restaurante mas como não tem restaurante e não, fazemos vinho, nada mais e dizem, mas toda vinícola tem que ter um restaurante então eu explico que claro tem que fazê-lo muito bem e tem várias bodegas que a maioria das bodegas fazem de forma excelente mas isso ajuda aí no geral essas outras que estão fazendo ajudam no geral a pessoa vai ficar três dias é, vai numa outra bodega depois vai na tua provar os vinhos e conversar claro, nós temos amigos temos amigos que, por exemplo, temos uma bodega que são amigos que estão aqui a dois quilômetros e meio que tem restaurante e agora agora têm um pequeno hotel uma posada então, às vezes vêm se quedam em lo de pisorna bom, lhe mostram na bodega almorza no cena e agora que mais há? bom, andá-lo de pisar então, eu lhe digo bom, mas mandá-me-lo mas avisá-lo que são 15 minutos claro porque eu não lhe cobro vêm miramos um pouco a bodega abrimos uma botella de vinho mas, quer dizer eles estão preparados em sério para isso tem personal mas, por exemplo neste momento que não há visita é dura a situação porque tem que pagar o pessoal e, então também o fluxo turístico que há em Uruguai é digamos é crescente mas não é se caiu o Gustavo não, não se caiu se o Gustavo cair não tem vinho faltam 15 minutos não? me diz o Gustavo se o Gustavo cair não tem vinho não, não, não se caiu a cadeira a silla não mais se mostrou faltam 15 minutos não? sim faltam 15 minutos é tá vocês têm hoje quantas etiquetas? quantos rótulos? um não sei mas talvez talvez temos 25 não sei rótulos aí o Gustavo se tentou e se vai servir um pouco de ciflatino isso é bom olha o comentário do Didu aqui você consegue ver? os vinhos uruguaios são de longe de maior personalidade da América do Sul eles gostam de ser uruguaios e respeitado o terroário o clima não querem imitar ninguém isso é muito raro o que você acha disso aí? essa é nossa fortaleza eu opino há algumas bodegas que tentam um estilo mais internacional porque têm um um este têm um este um uma produção maior então têm que chegar a um mercado mais grande mas mas se encontram que é o rei da hamburguesa de McDonald's ou Burger King então quando você vai por esse lado é muito difícil competir nós isso nunca nos interessou mas a sua vez nós poderíamos ter crescido durante a nossa vida e dissemos não nós vamos nos mantermos em um tamanho em que podamos controlar tudo podamos ser suficiente para viver bem nós e nossa família mas também passar bem viver bem divertir não não estar presionado não por aquelho muitas bodegas fazem mais vinho do que podem vender então aí estão com um problema e nós o que queremos é e sabemos aparte porque a experiência nos dada de que o que Uruguai oferece é origen diferença e e isso como tu dê 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 aí praticamente brasil tem para ofrecer isso também e eu noto que há importadores que eu miro e se tem vinho de brasil e eu não estou em esse mercado lhe ofereco lhe digo mas você tem brasil e por que não Uruguai que estamos ao lado que é diferente por que tene brasil porque brasil é diferente porque brasil é brasil porque la marca brasil é brasil uruguai la marca de uruguai é suárez no este 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 el futebol no si entonces este Uruguai lo que tiene para ofrecer é isso vino excelente vino con un origen e personalidad propia agora o Rogério que é da importadora Havan aqui está dizendo simpatia mister pisano né você na família o o Gustavo é enólogo né o Eduardo é viticultor e você é o responsável por essa parte né você é a simpatia da casa né eu o único que hago é contar historias no eu não vendo de que compren de mim quando 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 claro si uno vende por supuesto pero quando há um cliente vamos muito a feria este ano já não podemos fazer nada no pero íbamos a provain e se suspendiu e não fomos mas no vamos a nenhum lado pero quando há algum cliente que empieza no porque o precio porque necesito desconto porque está muito caro porque eu consigo vinho na Argentina na Australia eu bueno sabe que pisar no solo le vende a los que quieren comprar de pisar se usted no quiere comprar dice yo no le puedo vender yo vendo solo a que me quieren comprar claro está seguro que quiere comprar vendo si usted no está seguro es un problema no porque uno inicia inicia una relación que ya está complicada no entonces esa filosofía hace que bueno la gente entienda que dentro de Uruguay pisar no es particularmente así y dentro del mundo del vino hay muchos productores por supuesto generalmente hay muchos europeos que manejan esa esa filosofía por ejemplo nosotros el año pasado fuimos a la feria de vinespo y después nos pasamos cuatro días visitando fui con mi sobrino Gabriel y con Nico con Nicolás y a mí me interesaba mucho que ellos conocieran mucho de esos chateau íconos fuimos a pilas de lugares fuimos a Margot que fuimos a Pichón Longueville Barón pero fuimos a uno que nos dejó enormemente impresionados que se llama Le Tertre Roteve Le Tertre Roteve Le Tertre Roteve Roteve sería como el boy y Le Tertre Roteve y es un es un es un tipo que vende su garrafa a 250 euros 300 euros y es un viticultor que vive en la casa fuimos a la casa es un tipo así de estos gurús famosos con su propia filosofía con su propia forma de hacer el vino los vinos son fantásticos por dos motivos porque están buenísimos pero a su vez porque son totalmente está en este centemilión pero son fantásticos porque son personales de él entonces eso es fantástico y tuvo la suerte que enganchó bien en Japón y los japoneses lo hicieron subir de 20 euros a 250 nosotros estamos digamos en Japón pero no somos bordón entonces claro y Uruguay y Uruguay creo que tiene 150 bodegas de esas 150 debe tener unas 5 que son muy grandes y las otras son menores ahora Uruguay 4 5 que pasan los 2 millones de litros porque todo Uruguay produce la cuarta parte que la bodega chilena más grande y aonde Uruguay quiere llegar y aonde Uruguay puede llegar si hubiera una inversión importante a nivel del país del estado que dijera bueno vamos a usar el vino la diferencia el origen como bandera cuando uno cuando uno dice Francia que piensan vino champán cuando uno Italia gastronomía España gastronomía vino bueno el vino es el único producto uruguayo que lleva la cultura y la personalidad uruguaya y el único producto la carne pero la gente se come la carne y muchas veces piensa que es argentino no quiere saber de dónde es entonces o quiere saber pero no es fundamental y sin embargo el consumidor el consumidor sofisticado de vino siempre busca el origen no entonces como es un sector muy pequeño dependemos mucho de nosotros mismos pero nosotros vemos que nos estamos posicionando cada vez más cada vez más en un segmento de especialidad de gastronomía y como el mundo se está quedando sin novedades en vino como casi es todo conocido Uruguay siempre yo soy diferente yo entonces siempre hay ese lugar nunca vamos a conquistar nunca vamos a conquistar el mundo siempre vamos a estar ahí digamos en un lugar específico vino digamos 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 diferentes que no son de alto precio ¿no? porque este los vinos uruguayos de buena calidad digamos no los top top pero los de calidad media para arriba se venden a 20 25 30 dólares o euros ¿no? es decir entonces este estamos estamos en un buen precio digo y vendemos porque es un precio accesible ¿no? generalmente el que está buscando vino de 10 dólares en el mundo quiere vino no le interesa el origen tiene un buen vino agradable y hay de más ese 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 volumen ¿no? ahora a gente está terminando aquí o uruguay tiene un consumo yo creo que cinco veces más que el brasil ¿no? ¿cuántos litros por persona más o menos el consumo? yo no estoy seguro pero abajo de 30 pero poco ahí no sé debemos andar en 28 29 27 es altísimo ¿no? si a gente for ver solo países europeos llegan en ese número el brasil no puede salir de los dos y poco ¿no? dos dos y poco ¿cuál consejo que daría? ¿por qué el brasil no llega ahí? y lo que pasa que no quiero advertir opiniones que no estoy seguro pero creo que el Brasil las clases populares son bebedoras de cerveza fundamentalmente ¿no? y bueno la cerveza como me dijo un escritor de vino inglés yo le decía pero en Inglaterra ustedes tienen excelentes cervezas y me dijo beer is just fresh o sea la cerveza es fresca o sea es otra que fresca es otra que fresca hay la cerveza trapiste la belga alguna sofisticada la cerveza artesanal están muy buenas ¿no? es decir la cerveza artesanal toma el marketing del vino en realidad es decir apunta al consumidor sofisticado de vino ¿no? y en Brasil digo sí pienso que continuará creciendo porque el vino está salió de un elitismo muy alto y va permeando diversos estratos de la sociedad y creo que va a seguir creciendo pero nosotros venimos es decir nacimos tomando vino ¿no? es decir yo me sentaba en la mesa y me ponían con cinco años me ponían un vasito de agua con un poquito de vino o sea es la cultura bueno y en mi casa no sé si tengo tiempo un minuto o dos para la última anécdota sí dos minutos sí cuatro minutos tiene bueno cuando mis hijos eran chicos mi hijo mayor que tiene 31 cuando tenía cinco o seis años estábamos sentados en la mesa almorzando y nosotros siempre tomamos vino a mediodía y de noche durante el día no ahora porque estamos acá y abrimos unas botellas pero y entonces me dice papi te puedo hacer una pregunta si dice vos alguna vez tomaste agua nunca me vio tomar agua muy bueno tomo mucho mate tomo mucho marrón entonces el agua toma mate también pero él nunca tomaba agua en la mesa sí y hace bien tiene salud por causa de eso y aquí estoy y aquí estoy aquí estoy fue un placer hablar con usted fue un gran placer hablar con usted espero que a gente se vea luego ahí en Uruguay o aquí en Brasil te esperamos te esperamos siempre ahí vas a tener que venir vos vamos a hacer vamos a hacer yo voy a presionar ahí cuando se abra todo esto para que venga una turma de Brasil que te incluya a vos a Didu a Luis Horta que vengan son amigos ustedes nosotros queremos ver a los amigos entonces vamos a lutar para que ustedes vengan de nuevo gracias Daniel bueno muchas gracias en nombre de Pisano en la familia Pisano y en nombre de Uruguay abrazo a todos los Pisanos por esa oportunidad gracias bueno salud salud tchau tchau tchau